Salve galerinha, todo mundo tranquilo? Bom, o negócio é o seguinte, tô vendo o pessoal com um pouquinho de dificuldade para poder gravar pendrive bootável no Linux, tá? Então eu vou mostrar dois soluções para vocês. Eu vou começar com essa da Rua USB, beleza? Para você baixar ele, eu tive dificuldade para poder adicionar o repositório e baixar pelo aptitude, né? Que seria o apt-get, install e tudo mais. Então eu vou deixar uma outra solução para vocês aqui, ou seja, você vem aqui e baixa a última versão mais recente, ou se você quiser uma versão antiga, fica à vontade, para a versão do seu ser operacional, 64 bits ou 32, itens 8 ou 6, 32 e o AMD 64 ou 64 bits, tá? Isso é, eu vou deixar o repositório na descrição, é uma linha de código que você vai dar aqui, caso você não consiga instalar por aqui, que seria esse comando também, tá? Quando eu tento fazer isso aí, o que acontece? Simplesmente fala que não existe pacote, agora ele tá vendo porque, ah, não, perdão, não existe não, é outra coisa que tá aqui, beleza? Não sei porquê, não tá funcionando para mim. Eu vou deixar tudo na descrição, tanto esse link aqui dessa página, né, que é o FTP deles mesmo, tá? Tá vendo aqui, ó, ppa-launchpad.net, não é meu, é o FTP deles, como o repositório e o código para vocês, beleza? Beleza? Bom, vamos chuchar a pendrive aqui, e pronto. Ah, agora, ela leu, tá, já tá, o sistema já montou ela, eu vou ver aqui, eu vou atualizar, apareceu aqui, ó, 8 GB, ela mesma. Eu vou escolher a imagem que eu quero, e eu vou explicar para vocês a seguinte coisa, beleza? Pelo RAW USB, eu vou fazer somente imagem de Windows, por que que eu vou fazer somente imagem de Windows? Pelo seguinte motivo, eu tenho um programa melhor para fazer imagem de qualquer outra coisa, eu não sei porquê, aquele programa só não faz de Windows, tá? Então vamos lá, já explico daqui a pouco. Então, tem aqui uma imagem, né, de Windows.iso, vou clicar nela aqui, ele vai abrir, então eu quero selecionar uma imagem ISO, se eu quiser, por acaso, se eu tiver um drive, você quiser clonar o CDE aqui, beleza? E eu vou clicar aqui em install. Ele vai fazer o procedimento para vocês, e vai estar pronto a pendrive. Alternativamente, o Bayonet também está aqui, tá? Ele, no caso, é um app image, beleza? Então, por exemplo, ele está salvo aqui em documentos, deixa eu dar um skip aqui, certo? E é basicamente só você, é, rodar ele, tá? Ele está ali o app image, é ponto barra, balena etcher, e ele vai rodar, e ele vai abrir, beleza? É, a única coisa que eu fiz foi um atalho aqui, eu criei um atalho aqui, e, por isso aqui ele está abrindo, demorou um pouquinho, mas ele abriu aqui, beleza? Então, bom, link da descrição do download do Bayonet, eu também vou deixar, o link de download também vai estar na descrição, vocês podem ficar tranquilos, beleza? E o Balena Etcher é a mesma coisa do Volvo USB. O que acontece, é só isso aqui, ó, quando vocês vêm tentar instalar um Windows com o Balena Etcher, eu não sei por que motivo, tanto no Windows quanto no Linux, né, independentemente se você está usando para criar, se você vir aqui e colocar o Linux, ele dá sempre esse mesmo erro aqui, fala que é imagem de um Windows, que ela requer um processo especial, que eles não fazem. E daí, você pode escrever outra imagem qualquer, desde que não seja o Windows aqui, né? Então, só para mostrar para vocês, eu vou dar aqui o SO, vamos por exemplo, o Debian, Debian Booster, Debian Dex. Ele aceitou, já pegou a pendrive, tá? E está aqui. Ou seja, nós temos duas opções, vamos recapitular aqui rapidinho. O RAW USB, você pode instalar pela aptitude, depois de adicionar o repositório, então é apt install, ou para o Balena Etcher, você baixa o app image dele, tá? Ah, pra, caso o RAW USB não dê certo com o apt install, você pode baixar o pacote dev, eu vou deixar também o comando para vocês instalarem ele lá. O comando, ele é bem simples, tá? Ele tá aqui, ó, o USB, então eu só vou vir aqui, sudo dpkg-i, opa, espaço-i, e o pacote, e vou dar um enter, nada mais, tá? Caso você tenha um dpkg dele. Então, a instalação dos dois é simples, esse aqui é só rodar, só aponta o barra como vocês viram, só selecionar aqui em ISO, selecionar a imagem que vocês querem, selecionar o dispositivo que vocês querem, né? E aí, mandar fazer um install aqui. Os dois casos, eles pedem senha no Linux, porque isso é um procedimento de super root, né? De super usuário, né? Do sudo. Então, ele me pede quando eu dou o flash. Agora, obviamente, eu não posso fazer o flash nesse aqui, porque senão ele vai dar pau, mas é assim que se cria pendrive bootável no Linux, beleza? Então, aqui, o RAW USB pode ser usado também para qualquer outro sistema profissional, para Linux e tudo mais, embora eu não goste muito dele. Algumas vezes que eu usei, ele deu erro, e eu sei que não era imagem e não era pendrive, então foi o programa. Mas não é frequente também, tá? É uma vez na vida, uma vez na morte. Eu só acho o Balena Edge mais bonitinho, e o Balena Edge é multipataforma, ele tem para o Windows e tem para o Linux, então o uso é idêntico, beleza? Bom, galera, eu espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham curtido o vídeo aí, que tenha ajudado vocês, e até a próxima. Até a próxima, galerinha!